A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Boa noite para todos. Abença para os meus mais velhos, meus mais novos, meus indumbes, meus visitantes. Eu quero ser abençoado por todos vocês. E que o Olorunço, a Bapó, o Nato Deus, a Cuma da Rá, nos conceda assim uma linda noite. Que seja uma pizomba de axé, de gonzo, para todos nós. Não é só para a dona da cidade. Que todos nós leve para nossas casas, nossos onzó, nossos eleitos, coração mais leve. Se vem com algum povinho de casa, que todos nós temos problemas. Que volte com ele pensando, eu encontrei uma solução para Deus. E, como hoje é um dia assim, especial. Aqui está a dona, também de lei. Filha da nossa casa, iniciada, uma pessoa de encurso, personalidade forte. Mas, uma grande pessoa, um grande ser humano dentro do axé. Vem para somar. Ajuda muito as pessoas. Deu grande espaço dentro do axé. Filha de Ipiaú, na Bahia. Por sinal, minha vizinha, perto de nós. Um dia, Ipiaú ficou pequeno para ela. Não porque a cidade é pequena. Ela é muito nova. Quando eu era a primeira vez, já era iniciada? Não era iniciada, não. Ela era a viã da minha casa. Ia lá como um vizinho. E, dando os passos na minha casa. E, um dia, ela chegou na minha casa, chorando. E, perguntei o que aconteceu. Ela me disse que eu fui expulso de casa. Minha mãe disse que não me interna, aliás. Abri as portas da minha casa. Fiz uma ligação para São Paulo com a pessoa que eu conhecia. Comprei uma passagem para ela. E outra coisa. Nessa época, Hoje, nós estamos todos ricos. Naquela época, era todo mundo muito pobre. Só era rico de axé. E, eu Tinha 10 real no bolso. Dei para ela. Falei, aqui, como uma água na estrada. E, nós fez Um evó ontem. E, sobrou um frango. Faz uma farofa. Bota na lata e leva. Hoje, está ela aqui. Junto com Jean Silajô. E com a parceria que deu certo. E, Ela não precisa mais De pegar um ônibus E levar 48 horas para chegar na baía. Porque ela tem um carro. Ela tem casa. Ela tem comida. E, tem vez que almoça aqui, 50, 60 pessoas. E, ovo, não deu só a ela. Ovo, não deu só a ela. Deu a todos nós. Ontem, Eu tava fazendo Uma live com aquele pessoal ali. Ovo maravilhoso. Obrigado. Vou voltar para a Bahia mais forte Em ter conhecido vocês E Baba Junior Teve o compromisso dele Diga a ele E a Cristina Que eu mandei um abraço É o povo Eles tem Faz um movimento muito grande Dentro do Axé Vocês deveriam conhecer Eles tem um grande trabalho Na Zona Leste Ajuda muita gente E eu conheço eles Pelas redes sociais Alguns eu até já vi Mas pessoalmente conheci ontem Quando fiz a live E ele me perguntou O Junior Que é o dono de lá Aurei Produções Ele me perguntou É difícil para dar certo Com o pai de Santo Painaldo Eu falei Não é difícil Não é dificílimo Mas ao mesmo tempo É muito fácil Agora para dar certo Você precisa Alugar uma casa E pagar o aluguel para o dono Você precisa Ir lá na praça Na 25 de março Comprar fiado Ir lá e voltar E pagar Você precisa conquistar Os seus vizinhos Você não pode ter Você não pode ter nariz empinado Você tem que ser humilde Você precisa ter responsabilidade Responsabilidade no que você faz E no que você fala Ninguém se encante Que com um bom jogo de bus Que você sabe jogar Com um bom eixo Que você recebe Você consegue abrir uma casa E tocar ela para frente Porque ela não vai a lugar nenhum Porque casa de Cantomblé Boa É casa de Cantomblé Chega Aquele negócio Que muitos pais de santos Eu estou atrás de qualidade E não de quantidade É mentira Porque Uma das maiores mães de santos do Brasil Do Rio de Janeiro Mãe Beata de Emanjá Eu estava em um congresso com ela Em Salvador Falando para 70 tipos de religião Diferente E ela chegou para a plateia Com 3 mil pessoas E perguntou para o povo Qual o maior axé De um terreiro de Cantomblé O povo disse É o Iaú saindo Outro disse É o santo tomando rum O outro disse É o pai de santo Sentado na cadeira Tomando becar Ela disse Não é nada disso O maior axé De um terreiro de Cantomblé É vocês que estão me ouvindo É vocês que estão me ouvindo Quando não tiver mais vocês Para me escutar Para me ouvir Não precisa mais ter essa casa de axé Tem que ter uma casa de Cantomblé Tem que ter casa cheia Tem que ter povo Tem que ter gente bonita Como vocês Minha mãe É uma mulher que vai fazer 100 anos de idade E até hoje E até hoje Ela fala isso Minha mãe não é de axé Tem gente Que enfeita o barco E tem gente Que com licença da palavra Caga o barco Não precisa você botar O seu melhor O seu melhor Richelier Para tudo Para o axé Bote sua chita Gomada e passada Mas vá lá Para fazer a diferença Vá lá Para bater uma palma Para cantar Para um santo Vá lá Para se precisar Pelar a galinha Que está lá no fundo Porque eu pelo até hoje Vá lá Lavar roupa Que está suja Porque eu lavo até hoje Porque Ninguém faz isso Para dancilajoi Nem para mim Nem para atuar A gente faz Para quem dá comida A gente Que é o santo A gente Idade de santo Não te impede De lavar o banheiro De uma casa de axé Porque eu lavo Na minha casa Idade de santo Não te impede De ir lá De tirar o chinelo Do pé Do santo Que virou De secar O santo Que virou E colocar ele No barracão Para tomar um De tirar o seu Belo pano de costas E marrar na cintura Do santo Ou no ombro Ou na cabeça Ou no peito Seja lá onde for Então está faltando isso Está faltando amor Mais Dentro do axé Está faltando visitas Tem gente Que quer ter Sua casa cheia Mas não quer Deixar sua novela Seu whatsapp Vai ver o canoblé De Tauaga Andaralá De poder Falar Ó de ninguém Precisamos ir Ir lá Vocês não estão indo visitar o dono da casa não Estão indo visitar o santo da casa E assim Vocês podem ter certeza De uma coisa A gente vai ter Um amanhã melhor Mais humildade Mais carisma Com as pessoas Quando a gente for fazer A comida Para o povo comer O AG1 Faça bem feito Faça com amor Vai levantando um Sentando o outro Vai ficando um de pé O outro vai abaixando E assim a gente vai Contornando a noite E nós conseguimos Fazer o outro Ela tem posto na minha casa Mas só que ela Não fui eu Foi ela Junto com ela Junto com o ministério da casa Conversou E achou que ela deveria tomar o cargo De Négua De mãe pequena Daqui da casa Falei pra ela Ela precisa estar preparada Elas duas Hoje tem um relacionamento São casadas No papel Deu certo Também brilha Dispute Uma torce o bico Pra outra É o instinto Do ser humano Mas Disse pra ela Eu vou torcer pra vocês Viverem junto O resto da vida Uma enterrada Na outra Mas também Se o dia Não der certo Que você Entre pela porta Da E ir pra dentro Com mãe pequena E vai lá no Concó E ajuda E vai lá dentro E vai lá fora E age Como mãe pequena E torna sua vida Porque eu tive Relacionamento Que não deu certo E são meus melhores Amigos hoje Dirige pra mim Me leva Pra fazer viagem Me ajuda A cortar pra santo Me ajuda A vontade Toma conta Da casa Pra mim Porque o relacionamento Gente Dentro do santo Não é sério O relacionamento Do santo É amor É um ajudar Um outro Um correr Pelo outro Independente De ser relacionamento Homo Hétero Mulher Homo Que furo Eu falei ontem Na live O pastor me perguntou Por que Na nação De vocês Tem muito viado Eu falei viado Porque ele falou viado Eu falei pra ele Porque na minha Religião Não tem Sexo Não tem Pênis Não tem Vagina A parte Mais importante Do corpo Dentro do axé É o Morir Para Em banda giratá Música 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 Música